Respeito por esse tipo de investido, eu não acredito que passe uma empresa de custos no cenário, não acredito que a sociedade vai aceitar se desfazer da produção. Muito bem, então para te agradecer o apoio, quero chamar aqui o presidente da Federação Única dos Trabalhadores Petroleiros, o Zé Maria vai te entregar o uniforme de trabalho dele. O uniforme de trabalho do nosso Chico, muito orgulho, entregando para você aí, tenho certeza que você está junto com a gente nessa luta aí de manter a Petrobras em poder de forma brasileira. Muito, muito obrigado, o orgulho é meu de receber esse uniforme. Vou usá-lo por aí.